Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de OpenStack. Se você está curtindo esse curso, comenta aí para eu saber, deixa seu like, compartilha esse vídeo em outras redes sociais e não esqueça de dar uma olhada no meu curso Formação Profissional Linux, que está com as inscrições abertas. Links aqui na descrição. Então vamos lá. Nessa aula vamos falar sobre o Horizon, que é justamente essa tela que você está vendo aqui. Quando você acessa o IP da sua máquina, que tem OpenStack, você vai dar de cara com o Horizon, que é a interface gráfica, é o dashboard. Então isso aqui é o famoso Horizon. Então a gente vai dar uma explorada nele. Antes de mais nada, galera, você vai ver que ele está em português e não é legal usar em português. Vou dar um exemplo para vocês. Se você vir aqui em admin e for aqui em computação, você vai ver que existe os sabores aqui, que é a tradução para flavors, que são justamente o hardware que você vai utilizar nas suas máquinas virtuais. Então eu não quero utilizar uma coisa que está escrito sabores, eu vou colocar em inglês isso aqui. Então aqui no canto superior direito você tem acesso ao seu usuário, configurações e tudo mais. Eu vou clicar aqui em configurações e eu vou mudar aqui para inglês. Beleza. Algumas coisas você vai ver que ainda vai ficar em português por algum motivo, tá? Então tem algumas outras coisas que você pode fazer aqui, mudar a senha e tudo mais. Esse OpenStack RC File a gente vai ver na próxima aula, que é a aula de Keystone. Isso aqui é utilizado para autenticar no Keystone. Então vamos começar aqui de baixo para cima. Primeiro aqui em Identity, você vai ter acesso a basicamente o que o Keystone oferece, o serviço de autenticação. Então você vai ter aqui domínios, tá? O domínio ele é a parte de autenticação de nível mais alto. Então dentro de um domínio você vai ter projetos, usuários e tudo mais. Geralmente você vai usar um domínio só, tá? A não ser que sua empresa seja grotesca, você pode utilizar o domínio para organizar isso. No nosso caso, a gente está usando o domínio default, tá? Isso aqui a gente está pensando também, imagina que a gente tenha um OpenStack que serve duas empresas diferentes por algum motivo. Você pode ter o domínio de uma empresa e o domínio de outra empresa para separar esses caras. Então é basicamente para separar isso. Aqui em projetos são justamente projetos. Então você tem um projeto admin, você pode ter um projeto para organizar um departamento específico. Você pode ter um projeto, justamente um projeto que você está desenvolvendo, tá? Eu estou desenvolvendo um projeto que vai ter que ter um object storage, vai ter que ter uma VM e tal. Você pode separar isso, isolar isso. Então aqui em cima você tem os projetos, ó. Eu estou no projeto admin. Se eu criar uma VM no projeto admin, ela não vai estar no projeto demo ou qualquer outro projeto que você criar. Então é basicamente para você isolar os recursos do OpenStack. E você pode criar projetos aqui na interface gráfica também. Dentro dos projetos você vai ter os usuários. Usuário, eu não preciso nem falar, são usuários com e-mail, sem e tudo mais. E cada um deles vai ter acesso, tá? Você pode criar um grupo de usuários. Isso aqui é interessante para agenciar. Então você pode criar o grupo desenvolvedores tal. E aí esses desenvolvedores, você vai ter um grupo deles e você pode atribuir as permissões para esse grupo que vai aplicar para todos os usuários. Por exemplo, você pode ter um grupo de usuários, de desenvolvedores, front-end, por exemplo. E aí esses caras, eles vão ter um grupo específico e você pode atribuir permissões para esse grupo. E aí ele vai aplicar para todos os usuários desse grupo. Barbado. Roles são justamente as permissões. Então eu vou ter uma row de admin e esse admin vai dar permissão para um monte de coisa. Isso aqui você pode criar rows separadas, tá? Por padrão a gente tem o admin e algumas aplicações elas já estão configuradas para entender o admin e tudo mais. Inclusive, quando eu criei, quando eu instalei o Magnum para serviço de container, ele já criou algumas rows aqui referente a containers e Kubernetes, tá? E aqui application credentials que eu não acho interessante. Aqui são duas partes que me confundia bastante. Então, em projeto, a gente tem configurações específicas do projeto. Quando você tem algum recurso que você tem que trabalhar de uma forma que precisa de mais privilégios, tá? Você vai trabalhar no admin. Por exemplo, aquela parte dos flavors. Se você for aqui em Compute, você não tem os flavors aqui. Porque você não cria isso sobre projeto. Você cria isso que vai ser aplicado para todos os projetos. Então você não vai trabalhar aqui dentro da aba projeto. Você vai trabalhar dentro da aba admin. Então aqui, por exemplo, você tem o Compute, que é referente à virtualização. Então você tem os hypervisors que você tem configurado. Nessa máquina virtual, ele está usando o Q1000, tá? Que é justamente para você conseguir virtualizar dentro de uma virtualização. LibVirt, por exemplo, não funcionaria. Então você tem o Q1000 aqui. Aqui são outros hosts que você pode ter. As instâncias que você vai criar, as máquinas virtuais, os flavors, são os hardwares que você vai utilizar nessa máquina virtual. Então, por exemplo, aqui, se eu utilizar o Flavor Serious 256, a minha VM vai ter uma vCPU, 256 de RAM e 1GB de disco. E você pode criar aqui esses templates, assim, você só seleciona na hora de criar VM. E as imagens são justamente as imagens de sistema que você vai utilizar nas máquinas virtuais. Então aqui, isso aqui está aplicado ao projeto admin, né? Você pode ver que está em imagens aqui do admin. Se eu for aqui em demo, tá? Essa imagem está aqui porque ela é pública. Você pode criar uma imagem privada e aí essa imagem vai estar privada só para um projeto, tá? Você pode definir isso aí, esses atributos para cada recurso. Em volume, a gente tem a parte do cinder, onde você vai controlar esses volumes. Então, por exemplo, quero criar um volume separado aqui e esse volume vai ser atribuído a uma máquina virtual, tá? Eu posso criar por aqui e já colocar ele para uma máquina virtual. Posso criar snapshots, que são os backups, a mesma coisa que a gente fez com a nossa VM. Então ele pega isso aqui e cria um backup que vai ficar aqui, tá? Em network, a gente tem a parte de redes, tá? Uma coisa interessante é... Ah, isso aí é no projeto, mas enfim. Aqui a gente tem a parte de administração das networks, roteadores, os IPs flutuantes, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? A parte de containers, então você pode definir quotas, quantos containers um determinado usuário ou grupo, enfim, pode utilizar. E aqui em system, a gente tem só as informações de sistema que não são tão interessantes. O mais interessante que a gente mais vai trabalhar é aqui em project. Então, aqui em API access, a gente tem os endpoints que os próprios serviços utilizam para comunicar. Então, por exemplo, quando a gente precisa de um token, né? Por exemplo, eu tô subindo uma máquina virtual e ele precisa autenticar para poder subir uma máquina virtual. O compute, que é o nova, ele vai mandar uma request para o serviço de identity nessa URL aqui. Então ele é um endpoint, na verdade. Se eu pegar isso aqui e colocar aqui, ó, ele retorna aqui um JSON. Então, ele tá esperando requests, é uma API. E é assim que todos os serviços se comunicam entre eles. Tudo passando, obviamente, pela autenticação do Keystone. Então, aqui a gente tem as mesmas informações, tá? Aqui a gente tem ainda mais a parte de key pairs, onde a gente adiciona as chaves SSH que vão ser colocadas dentro das máquinas virtuais. Volumes, a mesma coisa. Containers. Eu posso criar os clusters, tá? Então, beleza. Aqui a parte de clusters para criar containers. A parte de rede é a mesma coisa. Posso criar também security groups, que são basicamente os firewalls para minhas máquinas virtuais. Tudo isso aqui a gente vai ver em detalhes quando a gente começar a trabalhar nos módulos, tá? Isso aqui é mais para explorar com vocês aqui o Horizon, tá? E aqui a parte de containers para controlar o Swift. O orchestration é a parte do hit. Para você orquestrar, assim como existe o terraformer, você pode criar um template de recursos que você vai poder utilizar. Então, basicamente, tudo a gente pode fazer pela interface gráfica. Quando eu fiz a certificação do OpenStack, não era assim. A gente nem tinha interface gráfica para o Swift. Inclusive, não tinha nem linha de comando para o Swift. Tinha que usar o próprio Swift. A própria linha de comando do Swift. Não tinha uma linha de comando integrada ao a linha de comando do OpenStack nativa, tá? Isso aí a gente vai ver mais detalhes agora no próximo módulo do Keystone. Então, espero que tenha dado aqui um overview geral. Você pode explorar aqui mais. Ela é bem intuitiva e, a princípio, bem rápida. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima aula. Tchau!